Oi gente, tudo bom? Olha onde eu estou, no paraíso do Apolo. Maridão já foi procurar saber o preço do remédio do enjoo, porque só vem 4 comprimidos, como eu falei anteriormente, 4 comprimidos só dá para 2 viagens, mas para o mês nós já vamos fazer outra viagem. Então é necessário, olha só, shampoo tem a partir de 15 reais, 38 reais, eu estou atrás de uma serra de unha, como é que se chama? O veterinário falou para comprar para Apolo. Então aqui eu estou no Shopping Recife, aqui em Boa Viagem, já saí lá de Maragogi, estou olhando as coisas para aproveitar, isso aqui é o que são as fraldas, olha o maridinho, as fraldas, aqui o negócio deve ter aí de serra unha de Apolo, né? Não, isso aqui são escovas. Escovas? Isso aqui é o que? São os tapetes, eu quero aquele de um grama. Olha, lindinho, João Pessoa? E o remédio aqui está quanto? Então nós deveríamos almoçar e depois de fazer aqui, olha aqui é o lado dos biscoitos, carninha, olha tem o molho para colocar na comidinha dele, olha ele ali, está bem comportado no carrinho, tem as carnes, tem patê, está quanto? 1,38, levando 18, 17, é os ossinhos dele. Então eu acho que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos almoçar, depois eu volto aqui, vou deixar o carrinho, olha só, comprando 10, pagando 10, leva 18 carninha. Então vou levar para ele, gente, eu fiz umas compras boas na farmácia, para os meus pés, para o meu corpo. Eu vou para a praia, parece madudo, quando eu chego eu vejo um paracentrinho da selva, é tudo rachado, pé rachado, olha isso aqui, tudo isso Apolo tem, naqueles pratos, tem nessa garrafinha, que todos os meses que eu venho aqui eu vou botando uma coisa, para não comprar tudo de uma vez só, porque geralmente eu deixo 200, 300 reais aqui. Olha, maridinho, aquele negócio que você falou, lá em João Pessoa está quanto? Aquela aqui, para levar para viagem é melhor, esse daí, a comidinha. 45 lá. Lá em João Pessoa? Sim. E aqui? 45 lá. Então é melhor comprar lá, porque agora eu comprei um headphone para um negócio de ouvido, meu neto que quebrou, que ele faz live de game, aí uma pessoa que compra, que usa, o senhor, disse que era ótimo, aí você entra em outra loja, a pessoa diz que não é tão ótimo, e aí você fica nem sabe o que é que fazer, mas eu já paguei, como uma pessoa tem, se ele não gostar, eu vou e troco. Olha, aqui é aquele negócio para ele educar, né, para ele não fazer xixi, pet, xixi não, tem ali tem, xixi sim, tem um sim, tem um não. Como Apolo é desenrolado, ele faz em tudo que é canto. Aqui, qual? O que ele usa? Tem aqui não. Tem não? Ali, pipi da Sandra, não? Não, ele é desse tamanzinho assim, esse assim, sendo pipidório. Pronto, esse lado aqui, é só shampoo, remédio para ele fazer xixi, para educar, né, para lá, para limpar o ouvido, tudo isso vocês vão encontrar aqui na cobasa, que eu, como eu disse a vocês, quando não existia essa cobasa aqui no Recife, eu pedia pelo site e vinha lá para casa. Olha, eu agora estou morrendo de fome, vou comer. Eu estou tentando trocar outra coleira para ele, quanto é essa? Mais caro, 112. 112, mais caro que meus cremes. Essa Apolo é um perigo, estou vendo. Olha as plantas, aqui também tem a parte de jardinagem, coisa mais linda do mundo, olha, jardinagem. Mas eu não posso levar o carro, só tem coisa de Apolo, 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 o tempo todo. Então eu vou almoçar, olha aqui, as orquídeas. Maria do Carmo, para você essas orquídeas. Beijos. Então vamos, meu bem, almoçar e volta de novo, que ele comprou o mês passado, uma dessa que ele está usando. Foi dessa aqui, pronto, comprou essa. Só que agora eu já estou precisando de outro, porque a gente indo para a praia, aí molha. Aí fica feio, eu não gosto de andar com Apolo feio, não. E aí, maridinho, vai nos brinquedos, aqui são os brinquedos, que só dá dois dias para Apolo. Apolo é perigoso, ele é perigoso. E esse aqui? Ah, compra esse pneu para ele, que pode ser que ele faça mais dois, pelo menos dois dias para acabar. Ele fica passando em meio. É, quanto? 62. 60? Por isso que eu disse, é melhor adotar uma criança. Vá, maridinho, que eu estou com fome. Depois nós voltamos. Gente, olha como é lindo. O senhor, olha o preço da comida dele, da ração. Se está mais barato que de uma pessoa. Olha aí. Então outra vez nós levamos outra marca daqui, não foi? Saiu mais barato que 20 reais. Aqui? Aqui. A gorda entra para cá. Porque os portões lá em casa tem logo os 530, na casa tem logo dois. Esse aí é o quadrado para botar aí no quadrado. Ah, é o quadrado? Não, isso aí. Quem não quer brincar, não quer fazer as coisas, não pega a cachorro. 10 quilos. Olha aqui. Olha aqui os ossinhos. Olha, o osso, por exemplo, nós vamos levar, porque está 17 reais o quilo. Nós compramos semana passada a 25 o quilo. Quer dizer, vale a pena. A diferença é de que? 7 reais. Se a ração também tiver... Olha, a ração dele é mais ou menos esse valor. 110, 48. Olha a pulpe. 10 quilos, amor. É 10 quilos isso? Não, cachorro, mini, até 10 quilos. Não, o meu é um bebê ainda. Qual é que está? 1 quilo pote, filhote. Isso aqui, 44. Ah, tá. Então vamos levar esse aqui, ó. De filhote. Tem carne. Com quantos quilos? 3 quilos. 3 quilos por 44,90 está de graça. Então, gente... 1 quilo, ó. Está 15, 16 reais. O quilo, né? É, 3 vezes 6,18. Vai dar 48 aqui. É, então vamos comprar... 4 reais, né? É. Então, gente, eu vou primeiro almoçar, para depois eu volto a filmar novamente, porque eu estou com fome, que desde que horas, 8 horas, nós estamos viajando. Pensa que é perto? É, não é perto. Mas ele tem almoço, quando ele vem aqui, ele pensa que é uma parte de diversão, né? Porque é para Apolo. Aí ele fica, eu achei ali um negócio interessante. A gente vai ter que mandar, olha... Quando eu comprei esse carrinho de Apolo, comprei em São Paulo. Aqui não tinha. Agora já tem, 320. Pensa. Olha as plantas. Olha a moça aqui, bota só a cabeça, o cachorro. Ah, é 96. Mas ele é pesado para a gente levar ele aqui, as bolsinhas. Não, né? Sem você. Você, para você levar. Olha as plantinhas. Essa é o quê? Tem alguém na farmácia? Então, assim se vai. O que é isso aqui? Arranhador. Olha, amor, arranhador. É para gato. É para gato, é? Não quero nada de gato, não. Olha que é cachorro. Estou morta de fome. Porque nós saímos 8 horas. O café maravilhoso. Olha só as caminhas. Só que não é perto, a Lagoa, aqui do Recife, não. E faz aí. É porque a gente fez para diminuir a... Olha, que lindo. 227. É gostoso demais. Mas não adianta que a minha é mais para a Paula. Eu queria comprar uma maior, porque a dele já está feia. Foi de touquinho. Olha, Sandro, esse. 449. Para andar no shopping. Está lindo, olha. O meu dinheiro vai embora todo dia com a Paula. Quando eu saio... Se eu sair com o Sandro para comprar a cor para a Paula, ele acha o que não deve. Olha esse. Só que a Paula não dorme nisso. Não adianta. A Paula só dorme na cama comigo e... Maridinho. Gente, é tudo lindo, maravilhoso. Parece coisa mesmo de criança, sabe? É para beber. O bebê de mamãe. Amor, vem comprar esse aqui, eu quero. Esse colchãozinho para colocar no carrinho dele. Para 19. Então, daqui até a pouco. Até já. Beijos, beijos. Ó, filha. Oi. Hã? É 20 reais. Gente, voltei para a Cobaz. Aqui. Pronto, eu levo logo. Mas não tem. Isso aqui é o reto fio. Não cabe no... Isso aqui é 249. Só isso aqui é 249. E aqui você bota em cima daquele que ele já tem. É o refil para ele fazer xixi. Esse cachorro está muito caro. Aqui, ó. O tamanho. O extra grande. Não, isso aí é tripla camada. É, mas o seu está lá. Aí eu vou levar o shampoo dele. Sandra botou ali. Outro shampoo, não. Já vai levando aqui o travesseiro. Porque esse travesseiro, nós compramos o travesseiro de normal, de gente, né? Só que ele fica sapateando, sapateando e sai do lugar. Agora pegar os ossinhos dele também. Menino, pensa, menino caro. Já está me dando agonia. Pegar o ossinho. É um quilo? É. Um quilo. Pronto. Botei aqui. Tudo isso é para polinho. Tudo isso é de apolo. O remédio para enjoo, vamos ver se vai dar certo. Porque o que ele toma é muito caro. Eu não vi o molhinho. Vai levar as carninhas. Qual aquela que fica comprando 18, paga 10. Onde foi que eu vim da golinha? Logo antes do almoço. É aqui, né? É para lá. Está aqui. Você acha que está aqui, de cá. Aí leva 5. Não é esse, não. A promoção sai por 2,79. Leve 5, pague 4. Mas é vim de 18. Vai descendo mais. Então, rapaz. Só se você já tirado a promoção. É tirado a promoção. Moço! Ô, moço! Fale chamar ele para mim. Eu não peguei porque foi almoçar. A gente estava comprando 10. 18 pagava 10. Gente, eu vou desligar que eu vou primeiro reclamar. Quando já compramos o ossinho, a caminha. O leão sei de fazer xixi. 37 reais. Vai lá perguntar ele. Estava bem essa daqui, ó. Plus dog. Aqui, homem. Está na minha frente. Eu achei. Pronto. Pega 18 e paga 10. Então. Pega 18. Ai. Cadê a polo? Ah, ali. Ai, me deu um susto. Oito aqui, mamãe. Você compra, leva 18. E paga 10. Eu não vou levar esse molhinho, não. Que já está levando a carne. Olha que gostosura. Eu boto o molho em cima da ração para ele comer. Então, quando vai tomar remédio. Eu vou levar um remédio para engotas. Para ver se vai dar certo. Se der certo, da próxima viagem ele não vai vomitar nem nada. Eu vou ficar comprando ele. Se não, eu tenho que comprar aquele de 82 e 400. É 83 reais. Ai, toma ele. Que eu levo o carro de coça. É maneiro. Eu estou cansada. Eu acordei cedo. Eu não sou de acordar de madrugada, não. Acordei às 6 horas. Isso é hora de gente acordar. Deus me livre. Aqui, a comida dele é essa daqui. Porque também está mais barato. Lá é 50 e pouco. Essa aqui, ó. Frango com arroz. Está ótimo. Ó, 44 e 90. Mas são 3 quilos, é? Apolo. Chega, amor. Pega aqui. Espera aí. Eu estou correndo o carro, carregando isso aqui. Joga aqui dentro. Pronto, ali são as carnes dele. Está vendo? Tem aqui. Não é melhor essa com arroz, não? Carne e arroz. Frango de pequeno, forte, filhote. Filhote. Pronto. E aqui é frango e arroz. Isso é quem sabe. Qualquer um está bom para mim. Eu não sei o que eu vou comer. Olha. As carninhas, está vendo? A gente vem aqui porque tem as promoções. Quer dizer, vamos pagar 10. E vamos, estamos levando 18. 18 chás. Vem, agora vem a comidinha dele. Que é quanto? 44 e 90. 45. Brinquedo hoje não vai ter não, que eu estou levando outra coisa dele fazer xixi. Pense. Ah, já me estressei ali para comprar um negócio de ouvidos para o meu neto. Porque depois que você comprei, não é o que ele usa. E o cara foi, deu um similar. E eu não gosto nada de similar. Ou é original ou então não se usa. Na minha casa sempre foi assim. Ou você comprou o original e usa. Ou então fica sem. Aí comprou. Agora eu estou chateada. Olha os peixinhos. Gente, eu vou desligar porque eu estou realmente chateada com os nossos que eu não comprei certo. E porque já estou desde de manhã cedo acordada. Então beijos. Vocês estão vendo que a loja Cobaz é enorme aqui no Recife. É no Shopping Recife. E nós vamos para o caixa e fazer o pagamento. Ok? Beijos. Olha, passarinho. Tem tudo que vocês imaginarem tem. Olha como é bonitinho o... Eu não vou fazer... Olha. Isso aqui você coloca. Está vendo? Com umas graminhas. Trinta e quarenta reais. Para ver se ele faz xixi aí. Porque esse menino todo é fralda ou é tapete descartável. É isso, é aquilo. E ele come, ele rasga e ele faz o que ele quer. E o pai acha bonito. Vamos? Olha o pai dele com ele. Então eu levo o carro para o caixa que eu vou levando ele. Então, minhas amigas e amigos. Beijo. Está vendo? Só porque o pai saiu ele já está com ele em pé. É um chamego que ele tem. Comigo não. E quem gasta sou eu. Mas ele, ó. Olhando porque o pai foi embora e deixou ele. Então, beijos. Até o próximo. Espero agora pegar. Já o pai já... Olha só. Olha. Essa é a minha mentira. Está vendo? Ó. Isso é olhando o pai dele. Que foi para o caixa. Então, beijos. Não esqueçam de compartilhar. De dar o joinha. E de comentar. Ok? As plantas maravilhosas. Brumelha, parece. Crote. Palmeiras. Tudo isso nós encontramos aqui na Cobada. Por isso que eu gosto de vir. É lírio. Eu gosto de vir para cá por isso. Porque você encontra tudo o que você quer. Chega a porta. O teu carro está chato todo para empurrar. Então, beijos. 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 Tchau. Obrigado.